Segundo os cientistas clã, o nosso corpo é feito de 70% de água E os outros 30% feitos a base de like Eu passo esse like agora pra completar os 100% do Lucão Galera, o Lucão tá aqui pra continuar da onde ele parou Mostrar todas as novidades que tão vindo nessa atualização Tamo aqui no aplicativo de desenvolvedor, graças a parceria que o Lucão tem com a Supercell Muito obrigado Supercell E já vamos começar do começo Ele, Frankão Frankão que teve o seu efeito visual de ataque alterado Vocês podem ver bem bonitinho o antes e depois Cara, o depois ficou incrível Eu sou muito fã do Frankão, eu acho ele um dos Brawlers mais maneiros do Brawl E agora a gente consegue, cara, ter uma diferença de ult e de ataque Porque a ult sai amarelada Muito maneiro Outra alteração foi o DJ Frank Tá chegando o Halloween, a Supercell sabe disso E já deixou a nossa skin de Frank DJ muito mais linda Olha só, o ataque é meio que os volumes de uma picape A Piper Caveira também sofreu alterações E agora o ataque dela deixa uma florzinha no final E a Ultadão também Olha que ult e linda, cara Ela arremessa flores explosivas mortais Vamos pras skins O Barley, eu sei que é um dos lançadores favoritinhos de vocês Porque ele arremessa bebidas explosivas Ave Maria E ele também tem uma das skins mais zoeiras de todo o game E agora chega a 9 skins Barley Cavaleiro Unicórnio Essa skin magnífica, clã Vai tá custando 79 gemas E cara, já tô mostrando todos os detalhes aqui pra vocês Ele meio que tem uma poção de unicórnio Uma capa rosa que tá muito maneira Uma armadura completamente de um guerreiro unicórnio E agora a gente vai testar ele Esse é o Barley Unicórnio, clã Cavaleiro Unicórnio Que defende toda a realeza do conto de fadas de Brawl Stars Sim, quando ele arremessa poções Saem estrelinhas coloridas E esse Barley, cara, tá mais agressivo do que nunca Pega o Ultadão dele Cara, olha isso O efeito visual disso é um dos mais satisfatórios de todo o Brawl Stars Essa skin já é a minha favorita do Barley Não tem como Não posso falar nada pra vocês, clã Eu sou apaixonado em guerreiros medievais Ai, que Barley fofinho, cara Olha só isso, véi A próxima skin é DCTzinho Planta com uma máscara Que não tem expressão nenhuma na sua cara Nossa, queridíssimo Sprout Pra alguns papelitos Chame como quiser Mas agora ele ganhou uma skin Muito linda de Sprout Príncipe E existem duas opções O Príncipe de Esmeralda Que é esse aqui E o Príncipe de Rubi Cada skin dessa, clã Vai tá custando 149 gemas E o Lucão gostou muito da Príncipe de Rubi Mas claro A Príncipe de Esmeralda Verdinha é a minha favorita Vamos testar ele Galera, o Sprout Príncipe Ele mudou praticamente tudo Ele tem uma espadinha Fincada na sua cabeça Como que ele tá vivo? Bom, não sei Mas se vocês perceberem É uma espadinha Fincada numa pedra Lembra muito a história do Príncipe Arthur Que tinha que tirar a espada da pedra, né? Bom, o ataque dele mudou totalmente Quando ele lança a espadinha que tá na sua cabeça Ela se divide e vira 6 espadinhas Cara, isso tá muito Absurdamente satisfatório e lindo, véi Olha só isso, clã No No E quando ele usa o ultradão dele Para fechar paredes Ele invoca nada mais, nada menos Que castelos, cara Na moral, é o reino É o reino do conto de fadas de Brawl Olha só isso Vamos invocar castelo, cara Vamos dá-lhe a invocar castelo Que a gente não para Não para por aqui Se o Príncipe de Esmeralda Criava castelos Verdinhos O Príncipe de Rubi Cria castelos Vermelhinhos, clã Ah, cara Na moral, clã Eu tô curtindo demais Essa skin É a minha favorita do Sprout E não tem como O Sprout Príncipe Veio para roubar o nosso coração O luteador mais famoso Do Brawl Stars El Primo Ele ganhou a skin Nada mais, nada menos Que El Dragão Cara, nem El Primo tem no nome, tá? É El Dragão Nós temos as duas opções O verde Que é esse aqui Muito lindo Ele fica voando, clã Sim, voando, cara E temos também O El Dragão Rosa As duas estão lindas demais, clã E essa skin vai custar 149 gemas Cada uma delas, véi O Rosa E o Verde Galera Esse El Primo Dragão Verde Parece até que dá mais dano, né, véi O cara tem dois chifrinhos Asinhas E quando ele lança O Utadão do Irineu Ele bota a asinha dele Para voar, né Utadão Ai, esse fogo aqui Combina totalmente com ele, né, clã Porque o El Primo Dragão, cara Ele tem que soltar fogo É isso Olha que maneiro E que parrodo Tá esse El Primo Na moral Eu, Lucão Um jovem mortal Que ama o tema medieval É o meu El Primo favorito É Vapo E eu juro pra vocês Que eu tô em dúvida De qual dragão Tá mais bonito, tá Porque esse rosa Tá absurdo também, clã Olha só ele de rolê Dando a voltinha E o Puladão Ave Maria Esse El Primo Tá muito massa, cara Tá muito show Tá muito parrudo É Vapo Esquece A Pan até então Era o Brawler Com menos skins Do Brawl Stars E agora Ela ganhou A skin Simplesmente Mais fantástica Da atualização Na minha humilde Opinião, clã Cara É uma Pan Rainha do mal Ela nada mais Nada menos Que aprisionou Um dragão Vermelho Numa fornalha Nas costas Dela Cara Quem Que consegue Aprisionar Um dragão Cara A Pan A Pan Essa skin Vai estar custando Nada mais Nada menos Que 299 Gemas E não é A toa, clã Porque mudou Absolutamente Tudo Nessa skin Olha só isso Rapaz Meu Deus do céu Ela usa o dragão dela Pra atacar fogo Nos seus inimigos E o torretão dela É um cofre Que tem um coração E cara Olha os efeitos Visuals disso aqui Tá tudo muito lindo Eu que era um cara Que não curtia muito Jogar de Pan Vou jogar só Por causa dessa skin Vou colocar muitos Troféuzinhos Na minha Pan Do mal Rainha do mal Oh meu Deus Esse dragão vermelho Tá um show Tá show de bola É Vap Em cima de Vap Com a nova Pan Rainha do mal Vamos pra skin Da Piper A Piper já tá com Muitas Mas muitas Skins É É a atiradora Que tem o dano Mais capudo De todo o Brawl Stars E agora Nós temos A diviníssima Piper Lunar Cara Ela parece uma mistura De fadinha Com uma guerreira Que vem diretamente Da lua Porque ela tem muitos Mas muitos detalhezinhos Que lembram A lua Inclusive na cabeça Dela tem uma lua Sorridente Ai que coisa mais fofa A Piper Lunar Vai tá custando 149 gemas E quando ela anda Ela deixa esse rastro De fumaça Seu ataque também É diferente? É diferente Olha só isso Que louco Caramba E o seu ultadão Também é diferente Ela lança coelhos explosivos É isso Brasil Coelhos explosivos Que doideira Ficou muito lindo Isso aqui rapaz Tá maluco Olha só Ave Maria Vamos lá Eu sei que vocês Estavam loucos Pra ver essa skin Em ação A do Coutão Ele mesmo O Cout Esportista Essa skin Tá muito Maneira Olha essa apresentação Do Cout Cara Já é a mais maneira De todas Com certeza O Cout Esportista Vai tá custando 49 gemas E nós vamos testar Ele pra já Bom Por ser uma skin De 49 gemas Eu acredito Que não mude O ataque dele É Realmente Ataque Normalzito Ultadão Durineu Também está normal A skin padrão Porém Ele está muito lindo Com essa malinha De dinheiro Eu acho que ele Foi no cofre Dos castelos E fez a limpa Vamos dar uma olhada Na bala de prata dele Se foi alterada Bom É uma bala dourada Tá muito linda Essa bala Ok Beleza Ultadão Do Cout E esse é o Coach Esportista É o meu Coach favorito Duas pistolas Douradas na mão Ave Maria A próxima skin É a da Liga Estelar E olha Que maneiro Que ficou Essa imagem Da Liga Clã Bom Existem Várias recompensas Da Liga Como vocês Já sabem 15 partidas Vencidas Você ganha Esse ícone De jogador Exclusivo Alcança A divisão Ouro 1 Você ganha Esse ícone E vencendo 30 partidas Nessa temporada Você desbloqueia A opção De compra Do Byron Mago Que vai custar 25 mil Pontos estelares Vamos testar Essa belezinha É a primeira skin Do Byron Clã E cara Capricharam Muito Nessa skin Porque ela Tá incrível E o Byron Mago Agora Com seus poderes Místicos Olha o que ele Consegue fazer Arremessar Ele arremessa A caixa Que tá nas costas Dele Rapaz Explode a caixa Com tudo junto Leva todos os robozinhos Tá muito satisfatório Essa ult Dele Ficou muito Mas muito linda Essa posição Que tem dentro Do baú explosivo Dele Ave Maria Doido E por fim As telas De vitória E derrota Das novas skins Começando pelo Barley Cavaleiro Unicórnio Essa é a tela De vitória E a sua tela De derrota Sprout Príncipe Rubi É igualzinho A esmeralda Então Vamos dar uma olhada Muito maneiro Temos também O El Dragão Verde Que também é igual O Rosa Maneiro demais E a sua tela De derrota O nosso queridíssimo Dragão Parrudão Começa a chorar Ele tem sentimentos A Pan Rainha Má Muito legal A tela de vitória Dela E a tela de derrota Ela fica pistola E começa a enforcar O dragão dela Tá maluco Temos também A tela de vitória Da Piper Lunar Tá muito legal Essa tela E galera A tela de derrota Ela dá o vazar Vai pra lua Temos a tela de vitória Do Contão Parrud Brabo Pistoleiro E a tela de derrota Ei Cai pistola na cabeça dele É por isso os curativos O Biro Tela de vitória Biro Mago E o Biro A tela de derrota Temos mais novidades Ainda Pra mostrar pra vocês Essa semana Então se inscreve Deixa o like Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Tchau Tchau